Comissão F finaliza o atesto proposta a lei Estatuto Combatentes Libertação Nacional. Comissão F, Parlamento Nacional trata assuntos saudis, segurança social e igualdade gênero. Hala discussão na aprovação do atesto redação final do proposto da lei nº 7,6, alteração da tolóquia de lei nº 3, 2006, nº 6, Noronçano Loures em rua Fulano Abril, conaba Estatuto Combatentes Libertação Nacional. Presidente Comissão F, Maria Barreto Ratetim. Comissão F, continuá-la apreciação na redação final do atesto do combatente Libertação Nacional. O voto a favoro a-lo, contra zero, abstenção zero. A apreciação, só a dia de redação, né, Bema, que a escolha, e liuva letras, né, Bema, que a espécie, E o conteúdo da redação final é a aprovação da versão final, votos a favor, 8, 0 contra e 0 abstenção. Então, isso significa que a redação final, proposta da lei número 7 para a 6ª e 1ª, passa a comissão EFI e agora continua a submeter a excelência senhora presidente do Parlamento Nacional, pode continuar a enviar a excelência senhora presidente da República do Timor-Leste, pode continuar a promulgação da lei referente. E a discussão, generalidade, lorontolo, fulano maio e o Parlamento Nacional, ministro do assunto, combatentes, libertação nacional, até tem, alteração, lei nem ato cumpre, compromisso, programa, governo da CIA, onde resolve a preocupação, veteranos, no família, antigos, combatentes, libertação nacional, proposta, lei nem most, for da lama família, falecido, nebelácon ou na minha família, e até por resistência ou liberta resistência, não determina direito para a pensão sobrevivência. Nuno Moraes, Agostinho Neno, RTTL.